Eu vou gostar de mais um dia aqui em Salvador e a gente foi no cinema aqui duas vezes já, uma foi pra ver o Pantera Negra, hoje a gente ia ver A Luz do Demônio, mas tava dublado, eu não sei se o pessoal assistiu com dublado, infelizmente eu não consigo assistir dublado sem ser animação, me incomoda, mais pra pagar no cinema que não é barato né, a gente não paga mais meia e a gente acabou não indo, enfim, de repente amanhã a gente pega um cinema aí pra ver A Luz do Demônio, que eu tô querendo muito ver esse filme. Mas eu assisti antes do Pantera Negra na verdade, o Adão Negro, que é um filme que já tá há um tempo em cartaz e que a Amanda comentou sobre ele lá no canal. E assim, eu sou sempre muito sincera com vocês quando os filmes se tratam de super-heróis, por quê? Porque eu sei que tem um fandom muito grande, eu sei que tem pessoas que são profundas conhecedoras e que de repente o meu vídeo, nossa, não sei o outro que tá falando o quê né, cara, não sabe nem quem era o Adão Negro, não sei mesmo, nunca ouvi falar, não sabia nem que existia esse super-herói ou esse anti-herói né, e a gente foi assistir então porque é curiosidade, tem um elenco né, também de Dwayne Johnson, Pris Brossom, Noah Centinell, Viola Davis, é claro que surgiu ali e tinha também esse vídeo, tem spoilers né, todo mundo já tinha falado, já tinha visto, já sabia que tinha uma cena emblemática com o Henry Cavill, que é o nosso eterno super-man aí, não tirando o cargo, obviamente, do nosso saudoso Christopher Reeve, mas da nova geração tem o Henry Cavill, que eu acho que faz muito bem o personagem. Então eu não sabia quase nada sobre esse personagem, eu gosto muito do Dwayne Johnson, eu sempre assisto filmes com ele e é um ator que me agrada muito fazendo esses filmes de ação, e uma coisa que eu sempre comento com vocês é que eu gosto de ver esses filmes no cinema, porque em casa acaba me dando um sono, eu acho que no cinema tem aquele surround e tal, toda aquela vibe né, que faz com que prenda a atenção, me prenda a atenção pra assistir. Tudo bem, tava tarde, eu entendo, tô cansada, tava de viagem e tal, não tô na minha casa, mas foi um filme que eu achei cansativo, eu não consegui gostar das cenas, me empolgar, sabe, normalmente eu saí dos filmes nossos querendo ir no mercado, McDonald's e ir no burger e comprar os bonequinhos, essas coisas né, que eu sou super, o action figure né, que eu sou super colecionadora. E o Adam Negro realmente pra mim foi uma, eu já sabia que tinha muito crítico especializado que tinha falado mal, mas isso não é uma coisa que mexe muito comigo, porque geralmente até eu não concordo tanto assim. Mas então teve a Isabela Boscovia maravilhosa né, que meteu malho e falou do negócio da vela desse que eu achei engraçadíssimo, porque realmente é um filme fraco, pelo menos ao meu ver a minha experiência com ele foi de que é um filme fraco. A história, ela é uma história meio confusa, mais do mesmo né, então assim, tem um cara que vai voltar depois de mil anos, que vai ser acordado por uma mulher que não aceita que o país seja estrangeirado né, não sei qual é a palavra certa, que seja influenciado né, por outros países, que essa mulher é a Isis né, que é interpretada pela Sarah Char, e eu tô sem meu caderno aqui, sem minhas coisas, então eu tô olhando ele direto no laptop, e o Dwayne Johnson faz o Adão Negro, e aí a Viola Davis, ela é tipo a chefona ali, que eu esqueci o nome dela nesse filme, que vai convocar o Gavião Negro, moço, corrija se eu estiver errada, o Gavião Negro, que é interpretado pelo Aides Rodge, tô vendo o nome dele aqui, então é o Aides Rodge, o Pierce Brosnan, que faz o Dr. Fate, tá escrito ali Dr. Destino, tá, então foi traduzido pro Brasil, o Noah Centineau faz o Esmaga Átomo, é isso, e até apareceu um ator que é mega famoso, que eu nem sabia que tinha feito esse personagem, enfim, e que aparece fazendo como se fosse, e tem mais a mina que é a Ciclone, que é a Quintessa Swing, essa mina é linda, enfim, atores que a gente já tá acostumado a assistir né, o Noah Centineau, claro que é um galã de Netflix, né, de filmezinhos de Netflix, mas é, são pessoas bem conhecidas, o Pierce Brosnan é um astro que eu gosto muito dele, e acho que ele tá bem, mas o filme não me convence, e impressionante que eu não consegui gostar do Dwayne Johnson, ele parece que tá amarrado, parece que tem alguma coisa ali que não funcionou, esse cara, ele mesmo diz o personagem que ele não é um herói, porque o que ela faz? Ela desperta ele junto com o filho dela, né, que é pra proteger uma coroa que tem, não sei o que lá, de seis demônios, e aí essa coroa se for usada, e tem um cara que é amigo dela, mas depois vai ser um traidor, enfim, ela tem um irmão também que tá ali, que ajuda, tem toda essa conexão assim, familiar e tal, na história, mas tem um menino que vai ser usado, e o papel do Dwayne Johnson, o Adão Negro, ele parece ter uma conexão grande com essa mulher, que a gente vai ver depois o que que é, né, o passado dele e tal, ele fica vendo ali, a mãe dele, a história de vida dele, e tem uma conexão com essa mulher, então por isso fica explicado que ele, que é uma pessoa tão sem coração, vamos botar assim, defenda o menino, vá salvar o menino, né, porque assim, ele o tempo inteiro ele briga ali com aqueles, eu sei que lá da justiça, né amor, como é que é o nome? É, não é Liga da Justiça não, não, Liga da Justiça assim, que não é que é do DC, é também do DC, é um negócio assim, Sociedade da Justiça, e enfim, e ele tem uma conexão também com o Shazam, toda hora ele fala Shazam, 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 enfim, vai ter alguma coisa, e o final, né, tem aquele final ali emblemático, é, é isso, então, meu marido tá me corrigindo, porque eu nunca sei essas histórias com precisão, e abro muito o jogo aqui com vocês, com um filme de super-herói, pra mim, que sou leiga, não curtia, minha nota pra ele vai ficar entre ruim e bom, mas mesmo assim, sabe, efeitos especiais, lógico, maravilhosos, né, é, muito dinheiro gasto ali, então assim, uma trilha sonora bacana, mas eu realmente não, não consegui amar essa história, não é um filme que eu assistiria novamente, não é um filme que eu fiquei, nossa, o Adão Negro, quero ver o próximo, eu acho que eu não veria, a não ser, lógico, ah, vai ter o E.K.V, vai ter o Superman, então, putz, eu vou assistir com certeza, porque eu adoro o personagem, o Superman e o Batman, por mim, são meus favoritos, então, tudo que tem eles, né, eu assisto, mas, infelizmente, então, fica aí a minha avaliação desse filme pra vocês, vocês já assistiram, não se esquece de colocar aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acharam, e até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?